Olá amigos do Esporte 10, nós estamos aqui na Academia Calasans Camargo com o professor Paulo Eduardo, ele que é um dos professores da academia na modalidade, diz pra gente aqui Paulo, quais são os horários, quem quer praticar Jiu Jitsu na academia, quais são os horários? Bom, a gente tem treinamentos todos os dias da semana, de segunda, quarta e sexta temos o treinamento da meio dia, com o professor Cláudio Júnior e o professor Paulo Henrique, temos terça e quinta à tarde com o professor Paulo Henrique e o professor Marcos Vinícius, às quatro horas da tarde, terça e quinta à noite comigo, às oito horas da noite e segunda e quarta com o professor Gustavo, às dez da noite. Horário universitário, e cedo com o Lucas é das sete às oito? Isso, com o Lucas temos com o professor Lucas das sete às oito, segunda, quarta e sexta. Então tem horários pra quem quiser praticar quase todo dia e todos os períodos? Isso, isso mesmo, tem horários todos os períodos. Qual é a faixa etária? Quem pode praticar Jiu Jitsu? Bom, a faixa etária a gente costuma aconselhar pra crianças a partir dos treze anos, doze, treze anos, e aí idade sem limite. Masculino e feminino? Masculino e feminino. O Jiu Jitsu tem alguma limitação com relação ao tipo físico? Existe algum biotipo específico? Por exemplo, o basquete você tem uma altura mínima e outros esportes também tem alguma necessidade especial. O Jiu Jitsu como funciona? Quem pode praticar Jiu Jitsu em termos de biotipo, estatura, peso, como funciona? Bom, todas as pessoas podem praticar o Jiu Jitsu, porque as técnicas do Jiu Jitsu são diversas e a pessoa se adapta pro seu melhor estilo, né? Então, se a pessoa, por exemplo, é mais pesada, tem algum problema, é muito leve, como que funcionam as competições em termos de categorias? Bom, o Jiu Jitsu é dividido em várias categorias e a questão de ser pesado ou ser leve não influencia tanto, porque dentro do seu peso você vai lutar com adversários ali na sua divisão de peso, idade e faixa, no Jiu Jitsu dividido por faixa também. O que o Jiu Jitsu agrega, Paulo, em termos de condição física ao seu praticante? Bom, o Jiu Jitsu agrega um bom condicionamento físico, a pessoa que tem o objetivo de procurar os nossos treinamentos com o objetivo de perder peso, ele auxilia bastante e claro que é importante também ter um trabalho de condicionamento físico, um trabalho de musculação na academia. É isso aí, nós sabemos que o Jiu Jitsu agrega muito a condição física do praticante, com relação ao trabalho cardiorrespiratório, cardiovascular, circulatório, ele é bastante intenso. As pessoas que querem trabalhar o físico mesmo, fazer um esporte saudável, pode vir aqui procurar a Academia Clássica Marca, você vai ter vários horários, tanto aqueles que querem participar das competições, você vai ter um treinamento de alto nível, como também aqueles que querem fazer como esporte, para o seu bem-estar, para o lazer, para ter um ciclo de amizade realmente bastante saudável. Fique conosco e observe um pouquinho da nossa aula de Jiu Jitsu. Somos nós aqui do Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Jiu Jitsu